Bom, próxima perguntinha da Sandra, um beijo pra você, Sandra, Deus te abençoe, obrigada por ter deixado sua perguntinha aqui na comunidade, tá? Oi, Nath, oi, primeiramente, quero dizer que gosto muito do seu canal, suas filhas são lindas, obrigada. Não é filha, não. É suas filhas? Mas você não é filha, você falou obrigada. Não, obrigada porque eu sou a mãe, né, gente? Ah, eu sei, eu tô brincando, é pra você ir falando brincadeira, entendeu? E realmente, minha amiga, não é porque são meus filhos, não, mas eles são muito lindos mesmo. Olha que mãe coruja, gente. Minha pergunta é, se você, quando ficou grávida do Miguelzinho, você estava tentando ficar grávida de novo? Miguelzinho é lindo, é verdade, Miguelzinho é lindo, gente. Sim. Nossa, gente, olha, a gravidez do Miguel foi uma gravidez muito esperada, né, Letícia? O Miguel foi muito esperado, gente, né? O Miguel veio aí depois de 12 anos, né, quando a Letícia estava com 12 anos. É um testemunho bem grande, sabe, pra poder compartilhar, mas tem, tá, gente, um pouco desse testemunho aqui embaixo. Bem lá, gente, né, quase, 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 quase aí no começo, tá, do canal. Quando eu conto pra vocês, quando eu descobri a minha gravidez do Miguel, eu conto um pouco pra vocês aí, sabe, o quanto que o Miguel foi esperado, o quanto que a gente orou, né, pra que o Miguel vinhesse, porque até então, gente, quando eu tinha só Amanda e Letícia, eu e minha esposa, a gente não queria mais filhos, né, principalmente o Mor. Ele não queria de maneira nenhuma. Mas aí, gente, né, Deus usava as pessoas e falava pra mim, assim, que me via, né, com três filhos, duas meninas e um menino. E logo de cara, assim, eu não aceitava, porque eu não queria mais ser mãe. Né, pra mim, o meu sonho, pra mim, tá, gente, o meu sonho era só duas meninas e pronto, acabou. Só que os sonhos de Deus são mais altos, né, e são melhores do que os nossos. Né, Deus, ele vê lá na frente, a gente enxerga o hoje, mas Deus vê o amanhã, né, Deus vê lá na frente, gente. E sempre quando, sabe, Deus usava umas pessoas pra poder falar comigo que eu seria mãe de novo, de um menino, eu não aceitava, eu ficava brava. E se eu contasse isso com o Mor, o Mor na hora fechava a cara, pra ele, acabava o dia, gente, pra vocês verem. Só que daí, gente, foi todo um processo, né, Deus começou a trabalhar em mim, Deus começou a trabalhar no meu coração primeiro, né. E daí Deus trabalhou no meu coração, eu comecei, sabe, a sentir o desejo de novo de ser mãe, e mãe de menino, porque eu já tinha duas meninas, eu queria essa experiência, sabe, de ser mãe de menino. E eu também já queria irmãozinho, lembra que eu tava falando com você? Isso, a Letícia também já queria um irmãozinho. E daí, só que até então o Mor, gente, tava muito relutante ainda, o Mor não queria, não queria porque não queria, porque ele pensava, assim, sabe, em gasto, né, porque lógico, gente, que filho é bênção do Senhor, filhos são herança do Senhor, né, a Bíblia diz isso, mas também, gente, tem toda uma responsabilidade, né, da educação, gastos, né, então o Mor se preocupava muito com isso, né, a gente morava numa casinha que tinha só dois quartos, garagem, sala, cozinha, e os quartos lá da nossa casa lá, gente, que a gente tem, eram muito pequenininhos, né, são muito pequenos. Então, assim, sabe, não tinha como colocar um berço lá dentro, sabe? Só que Deus foi trabalhando, gente, Deus trabalhou em mim primeiro, Deus trabalhou no Claudir, né, e quando Deus viu, sabe, assim, que a gente já estava preparado, né, com o coração já aberto pra receber a promessa do Senhor, daí a gente orando, né, Letícia? Quando Deus trabalhou em mim, gente, a gente começou a orar, pedindo pra Deus quebrantar o coração do Claudir. Filho, por favor. Gente, Miguel, qual é o celular? Porque eu estou usando o celular dele pra responder as perguntas de vocês. E Deus começou, sabe, assim, a gente começou a orar, sabe, pra Deus bradar, né, no coração, sabe, do Claudir. Ai, filha, tira isso aqui. Ah, já foi. Pra Deus bradar no coração do Claudir, sabe? Então, assim, foi mais de um ano, gente, orando, depois que Deus trabalhou em mim, tá? Foi mais de um ano orando, sabe, eu disse, chorando, né, Letícia? Os pés do Senhor. E eu estava como Ana, sabe, por este menino, orava eu, sabe? E quando a gente descobriu a nossa gravidez, que tá aqui, tá, no vídeo, aqui tá no canal. Rola lá pra baixo, gente, que vocês vão ver o descobrimento da minha terceira gravidez. E a minha gravidez foi uma gravidez de risco, porque eu estava, né, com o peso que eu estou hoje, com mais de 80 quilos. Então, foi uma gravidez de risco. Porque eu também sou hipertensa. Miguel, por favor. Porque foi uma gravidez de risco, porque eu também sou hipertensa, né? Bom, mas enfim, amiga, respondendo a sua pergunta. É, Miguelzinho foi sim, tá, planejado, foi desejado, mas teve todo um processo, né? Deus teve que trabalhar no vaso, tanto em mim, como no Claudir, pra depois Deus liberar a bênção. Porque é assim, né, gente? Deus, ele tem uma promessa, né? Quando Deus faz uma promessa na nossa vida, Deus, ele cumpre. Mas antes dele cumprir, ele precisa nos preparar pra gente poder receber a bênção. Deus, ele não prepara a bênção pra poder nos dar, porque as nossas bênçãos já estão preparadas. Deus, ele vai nos preparar pra gente receber as bênçãos que já estão preparadas, entendeu? Então, assim, Miguelzinho, amiga, foi sim. Foi sim, tá, uma gravidez desejada. Foi, tentei, fui tentante por mais de um ano. Não foi fácil. Foi um processo lento. Foi um processo, isso. A gente teve que esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida com a promessa aí. Se cumprir, amém? A próxima perguntinha é da Elisângela Valadares. Um beijo pra você, Elisângela. Deus abençoe. Obrigada pelo carinho e pela pergunta também, viu? Ela disse assim, Oi, Nath, minha linda. Eu gostaria de saber sobre o curso que você comprou pra trabalhar em casa. O que você achou? Você continuou fazendo? Estou curiosa, porque sempre tive interesse de comprar. Eu tenho um filho de 12 anos e ele está me dando maior força pra mim comprar. Pois ele é bem mais esperto do que eu, kkkk. Eu não entendo nada disso. Você poderia falar um pouco desse curso? O que você achou? Amo seus vídeos. Um beijo, minha amiga. Obrigada pelo carinho e pela companhia. Sim, gente. Comprei, tá? Pra falar bem a verdade, eu não comprei só uma mentoria. Eu adquiri duas mentorias, tá? E assim, minha amiga, super recomendo pra quem quer trabalhar em casa. Pra quem quer aí ter uma renda extra, tá? Eu dei uma parada, amiga. Não, dei uma parada, né? De estar assistindo, tá? A mentoria. Porque você tem que estar assistindo todos os dias. Dedicar um tempo ali, sabe? Pra você estar vendo as aulas. Pra você estar colocando em prática. Você pode estar trabalhando, gente, sem aparecer, né? Você pode estar trabalhando com marcas como Magazine Luiza, como Shopee, né? E outras marcas aí, tá? Que tem pra você se afiliar. E você está ganhando, né? Comissões através dessas lojas, né? Então, assim, amiga. Por enquanto, eu dei uma parada, tá? Dei uma parada. Não estou estudando a mentoria. Porque isso requer tempo. E como eu estou me dedicando, sabe? Assim, há mais tempo para o canal. E agora, pras minhas unhas. Eu não tenho muito tempo. Você é linda. Eu não tenho muito tempo pra poder estar me dedicando a mentoria. Mas eu estava, assim, me dedicando, sabe? Ali, todos os dias. Ia dormir super tarde, né? A gente assistindo os vídeos da mentoria, sabe? Então, assim, amiga. Se você tem esse desejo de adquirir a mentoria. E pra quem tem esse desejo, tá, gente? De ter uma renda extra. E de fazer uma renda extra, né? Pra poder ajudar no orçamento de casa. Você tem que ter um tempinho, tá, gente? Nem que se for uma hora por dia. Pra você estar estudando a mentoria. E estar colocando em prática. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, aqui embaixo. O link, tá bom, gente? É super seguro. Você não precisa ter medo de clicar no link, gente, tá? Pode confiar, tá? É um link clincável. Não é vírus. Não é nada disso. Vou deixar o link, tá? É da mentoria aqui embaixo. Pra você que quer adquirir. Tá bom? Então, assim, eu super amei, tá? Só não estou me dedicando mais à mentoria. Porque se eu for me dedicar à mentoria, eu tenho que parar com os vídeos. Eu tenho que parar de me dedicar mais com o canal. Então, como eu decidi me dedicar mais ao canal do que à mentoria. Então, por isso que eu não estou, amiga, tá? Tendo tempo pra poder estudar a mentoria. Mas eu super recomendo sim. Então, vai estar aqui embaixo, tá bom? Você que quer adquirir essa mentoria aí. Pra poder ter uma renda extra. Trabalhar com a internet. Trabalhar é com a internet sem aparecer, tá? Você tem esse sonho? Você tem essa vontade? É possível, gente, tá? É possível sim. Você aí tá ganhando um dinheirinho, né? Fazendo uma renda extra. Trabalhando apenas com o seu celular e com a internet. Tá bom? Então, assim, vou deixar o link aqui abaixo. Mas tudo, gente, tá? Tudo requer dedicação, tá? E perseverança. Você tem que se dedicar. Tem que perseverar. Porque, já vou logo dizer pra vocês aqui, gente. Não é dinheiro fácil, tá? Não é. As pessoas acham que... Ai, trabalhar com a internet é um dinheiro fácil. Nossa, meu Deus do céu. Agora eu vou ficar rica, né? Vou trabalhar com a internet. Pronto, acabou os meus problemas. Gente, pra eu sermos sincera pra vocês, tá? Não é dinheiro fácil. Você tem que trabalhar mesmo, tá? Você tem que se dedicar, tá bom? Pra poder aí ter resultados, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, amiga. Se o seu neto, né? Se você falou seu neto... Deixa eu ver. É o neto dela. Não, meu filho. Desculpa, amiga. Meu filho de 12 anos. Ele está me dando maior força pra me encontrar. Então, se ele é inteligente, como você disse, amiga aí. Que você disse que ele é mais inteligente, né? Se ele é bem mais esperto do que eu. KKKK, né? Eu não entendo nada disso. Então, assim, se você tem uma pessoa que te apoia, se você tem um filho que é mais inteligente que você, amiga. Então, assim, se você quer entrar nessa área, eu super indico, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá bom? O link, tá? Do... Da mentoria que eu estou fazendo. E é isso, amiga. Bom, próxima pergunta é... Não sei quem é esse nome. Que nome é essa, Letícia? É o User, gente. É o User EG3PK4CB2F. É um monte de número, buscada com letra. É, não tem o nome da pessoa aqui, gente. Ela só diz assim, ó. É, a paz do Senhor, missionária Natália. Não perca os seus vídeos. Minha pergunta é... Como está o seu irmão? Ainda está em tratamento? Meu irmão, ele está bem, gente, tá? Na medida do possível, né? Ele não está mais morando aqui em Bauru, tá? Ele está morando em outra cidade. Eu até esqueci o nome da cidade. E está Jubim. Sei lá, não me lembro, gente. O nome da cidade é uma coisa parecida com o Binho, sabe? O Jubim, sei lá. Uma coisa assim. E... Ele está em tratamento? Não, amiga. Meu irmão, ele ficou na clínica. Se eu não me engano, gente. Se eu bem me lembre, né? Eu acho que ele ficou só dois meses. Foi um mês só em tratamento. Eu não me lembro direito, tá? Então, assim, ele não está mais em tratamento. Então, assim, o Edson, sabe? Depois que ele saiu da clínica, ele até, sabe, assim, foi bem, sabe? Um certo, né? Um certo tempo. Depois ele teve uma recaída, gente, sabe? Uma recaída feia de novo. E... Mas agora, sabe, assim, ele conseguiu, né? Se levantar de novo, graças a Deus. Então, assim, está em outra cidade. Agora, sabe, assim... Ele está bem melhor do que ele estava aqui em Bauru. Está lá, sabe? Com o companheiro dele, né? Está trabalhando, né? Inclusive, estava trabalhando até numa padaria. Que eu fiquei sabendo que minha mãe disse, né? Que ele até disse também. Que ele estava trabalhando numa padaria. Então, estão bem, gente. Lá vivendo nessa cidade, tá? Mas ele não está em tratamento, amiga. Já faz um bom tempo. E obrigada pela sua pergunta, tá? E desculpa, amiga. Porque eu não sei o seu nome. Não apareceu o seu nome aqui, tá bom? Bom, próxima pergunta. Jocelina Maria Silva. Oi, Nath. Bom dia. O que te incentivou a criar o canal? E como foi o início? Eu tenho muita vontade de criar um canal. Mas não sei como começar. O meu conteúdo seria com trabalho em casa. Ela colocou bolos. Entre aspas bolos. Entre aspas bolos. Oi, amiga. Um beijo pra você, Jocelina. Obrigada pela sua perguntinha. Então, amiga. O que me incentivou a criar o canal? Foi que no começo, né? Assim que a gente colocou a internet em casa, né? E eu instalei o YouTube e tal. Eu comecei, sabe assim? O YouTube começou a me indicar uns canais, sabe? De dona de casa. E eu comecei a ver, sabe? Aquelas meninas, aquelas pessoas, sabe? Mostrando o seu dia a dia. Mostrando a sua rotina. Sabe assim? Como que limpavam. Como que elas limpavam a casa delas, né? O dia que elas faziam a faxina. Ponto que minha mãe já gostava de limpar a casa, entendeu? Gente, minha mãe ama limpar a casa. É uma coisa que ela mais gosta de limpar a casa, gente. Cuidar da minha casa. Isso é verdade. Então, assim... Eu comecei, sabe assim? O YouTube começou a me indicar. E eu comecei a assistir esses vídeos, sabe? E assim, eu fui associando. Como eu já gostava de cuidar da minha casa, né? E eu via que tinha pessoas que estavam compartilhando, né? O dia a dia delas no YouTube pra outras pessoas. E eu falei, nossa, que legal. Eu posso juntar o útil ao agradável. Então, também eu quero fazer isso, né? Eu quero compartilhar. Mas, assim, gente, eu tinha vergonha. Pode ver que no começo dos meus vídeos eu tô bem tímida. Eu tô bem acanhada. Eu tinha muita vergonha de falar, sabe? Assim, com o celular. Ah, porque é o começo, né, gente? Todo mundo tem vergonha, gente. No começo, assim, foi bem difícil. Até hoje, gente. Sabe? Até hoje tá sendo difícil. Não é um trabalho fácil, amiga. Você que quer começar a trabalhar com o YouTube. Você que tem um sonho de ter um canal no YouTube. Gente, olha, acorda pra vida. As coisas, gente, no YouTube, o trabalho no YouTube é trabalho de formiguinha. Sabe? Você tem que ter muita persistência. Primeira coisa, você tem que gostar. E ter muita cabeça. Você tem que gostar daquilo que você faz. Porque se você não gosta, você desiste logo de cara. Se você que tem um sonho, sabe, de trabalhar com o YouTube. E você quer, sabe, trabalhar só por causa do dinheiro, amiga. Olha, só se você tiver a sorte de você postar um, dois vídeos e teu canal viralizar. Aí sim, se você tiver essa sorte, glória a Deus, aleluia e amém. Como eu tava falando, tive que cortar aqui com a Azul Miguel. Tava mexendo no tripé. O senhor tava balançando. Bom, voltando. Então, amiga, se você tiver a sorte, né, aí de postar um, dois vídeos e teu vídeo viralizar, glória a Deus, aleluia e amém. Mas, amiga, se isso não acontecer, você tem que ir fazer trabalho de formiguinha. Você tem que ir, sabe, postando, postando, postando e acreditando que um dia a sua hora vai chegar. Que nem eu. Eu acredito que um dia a minha hora vai chegar, gente. Não é fácil trabalhar com a plataforma do YouTube. Tá? Que não é fácil. Não é trabalho fácil, gente. Você precisa amar aquilo que você faz. Você precisa gostar e se dedicar, tá? E não desistir. Por exemplo, se você aí quer fazer um canal de bolos. É um nicho muito bom, né? Bolos, comida. As pessoas gostam de ver, né? Então, assim, se dedique, amiga. Se dedique. Por exemplo, eu quero, eu vou postar dois vídeos por semana. Então, se dedique em postar dois vídeos por semana, né? Ah, eu vou postar um vídeo por semana. Eu vou postar três vídeos por semana. Se dedique para estar postando esses vídeos, né? Por semana que você disse que você ia postar. Né? Que nem mesmo eu. Eu disse pra vocês que eu iria estar postando de sexta a domingo. Mas teve dois dias que eu já falei. Porque eu desanimei. Eu contei pra vocês aí o porquê que eu desanimei. Então, assim, amiga. O desânimo vai vir, tá? Mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Você tem que permanecer firme. Focada. Decidida. É isso que você quer? É o teu sonho? Então, vai à luta. Coloca o teu sonho nas mãos de Deus. Coloca os teus projetos nas mãos de Deus, amiga. E só vai. Só vai. Porque se Deus estiver no negócio, amiga. Pode ter certeza que Deus vai abençoar. As coisas vão fluir. E, assim, não é uma coisa, sabe, amiga? Que é do dia pra noite, tá? Não é. Não é. A não ser que você tenha sorte aí, como eu falei, do teu vídeo viralizar. Mas, quando a gente não tem essa sorte, amiga. A gente precisa estar construindo o nosso alicerce, sabe? E estar subindo degrau por degrau todos os dias. Até a gente conquistar o nosso público. Tá? Então, se você tem um sonho, amiga. Vai em frente. Não para, não. Desânimo, vem. Vontade de desistir, vem. Tá? Quem diz que não tem desânimo. Sabe? Quem diz que não tem vontade de desistir, gente. Tá mentindo. Porque até as grandes youtubers, tá? Desanimam. Mesmo com boas visualizações. Desanimam, às vezes, com os comentários maldosos. Porque, amiga, vai ter, tá? Gente mal. Se criticando. Tentando te desmotivar. Tentando te parar. Mas, você não pode deixar isso te parar. Vai ter muitas pessoas boas. Que nem aqui no meu canal, gente. Eu louvo a Deus. Porque são poucos. Muito poucos, sabe? Os comentários maldosos que tem. Tanto que, quando aparece, eu já excluo, gente. Já excluo. Nem deixo lá, sabe? Pra não dar a liberdade de outra pessoa com um coraçãozinho mal vir ali embaixo, sabe? E querer, sabe? E querer colocar um monte de coisa, sabe? Ruim. Então, assim. Graças a Deus, eu tenho mais pessoas boas aqui no meu canal. Mais pessoas, assim, sabe? Que me amam. Mamam minha família. Que torcem por mim. Tenho mais pessoas boas do que pessoas ruins. Graças a Deus. Então, assim, amiga. Vai em frente. Esse é o teu sonho? Vai em frente, tá? Não pare. Não desista. Tá bom? E é isso. Tô torcendo por você, viu? Agora, a próxima pergunta é... Andréia Cristina Rodrigues. Um beijo pra você, Andréia. Obrigada pela pergunta. Deus te abençoe. Oi, Nath. Não tenho pergunta, mas quero dizer que estou amando os seus vídeos. Gente, como que é bom, sabia? Como eu fico feliz. Como alegra meu coração. É uma injeção de ânimo que vocês, sabe, assim, me dão quando eu recebo esse tipo de comentários. Que vocês, sabe, assim, estão amando os vídeos. Que vocês amam a nossa família. Que vocês gostam de nos acompanhar. Sabe que eu tô ajudando vocês de uma certa forma. Gente, como é uma injeção de ânimo isso? Meu Deus, eu não tenho palavra, gente, pra agradecer. Esses comentários aqui, sabe, entre outros, sabe, assim, me dão, sabe, mais força pra eu não desistir. Me dão mais força pra eu poder continuar. Obrigado, amiga, viu? Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe. E que Deus abençoe essa família linda que você tem. Beijos. Amém. Deus te abençoe também. Beijos, amiga, no teu coração, viu? Próxima pergunta, gente, da Maria Goretti. Oi, Nath. Quero te dizer que amo o seu canal. Seus vídeos são maravilhosos. Obrigado, amiga. Muito obrigada mesmo, viu? Deus te abençoe. A minha pergunta é pra Letícia. Você já se adaptou na reeducação? E qual será a sua meta de peso? Então, gente, meta de peso eu não tenho, entendeu? Tipo assim, na minha visão, é ficar magra, entendeu? Mas não, eu não tenho o peso certo, entendeu? Tipo, ai, tal peso, entendeu? Não. Quando eu ver que tá bom pra mim, é porque tá bom pra mim, entendeu? É isso lá, entendeu, né? Se ela já se acostumou, já se adaptou na reeducação, comer pouquinho, com menos horário. Já acostumou, filha? Ah, já. Tô me acostumando ainda, na verdade, né? Então, ela tá se acostumando ainda, gente, tá? Bom, mas enfim. E é isso, amiga. Respondendo a sua pergunta, um beijo pra você, Maria Goretti. Ela também sempre que pode tá aqui, gente, nos comentários, viu? Próxima pergunta, gente, é da Raquel Rosa. Um beijo pra você, Raquel. Deus te abençoe. Obrigada pela sua perguntinha. Ela diz assim, ó. Oi, me chamo Raquel. Quero saber qual parte mais difícil a reeducação alimentar, a reeducação alimentar dela. Parabéns, ela tá cada vez mais linda do que já é. Deus abençoe. Obrigada. Então, assim, a parte mais difícil da reeducação... É todas, tá bom, gente? Hã? É todas. A parte mais difícil são todas, Letícia? É todas. De você não poder comer doce, entendeu? Não, você pode comer doce, mas pouco. A parte difícil da reeducação... Esse é o problema, gente. É comer pouco, entendeu? Vamos falar o meu verbo, gente. É comer pouco. Eu sou um tipo de pessoa, gente, que assim, ó... É que nem mesmo, ó... Eu amo a low carb. Já falei pra vocês aqui. Por quê? Porque a low carb eu posso comer até me saciar. Mas aquilo que está dentro do cardápio da low carb, eu não posso sair fora. Se eu sair fora... Você entendeu? Eu tenho que começar tudo de novo. Agora, reeducação, gente. Eu posso comer tudo, mais um pouco. E aí que tá, mulher. Eu não me acostumei ainda, gente, em comer pouco. Gente, imagina. Comer uma colherzinha assim, ó. Nem meia colherzinha, gente. De um doce que você ama, cara. 20 gramas, sabe, de sobremesa de doce. 15 gramas, sabe, de chocolate. Você come com vontade de você comer a barra toda. Você come com vontade de comer o pote todo. É uma decepção, entendeu? Mas a gente tem que pensar no quê? No foco que a gente vai ficar magro, entendeu? E na saúde. E na saúde também. E na saúde. Então é isso. O ruim da reeducação alimentar, amiga, é esse. Você tem que acostumar a comer pouco. Entende? E tá sendo difícil pra mim isso, gente. Comer pouco. Vou ser bem sincera. Bom, próxima pergunta é... Elisabeth Silva. Um beijo, Elisabeth. Ah, Deus abençoe, minha xuxu linda. Obrigada pela pergunta. Nath, boa tarde. Gosto muito dos seus vídeos. Não perco nenhum. Obrigada, meu amor. Gosto muito do seu jeito simples e da sua família. Você pretende voltar a fazer academia? Obrigada, meu amor. Ai, gente, olha. Olha, eu sou uma pessoa assim, sabe, que... Vou ser bem sincera pra vocês, gente. Eu não gosto de praticar exercício físico. Nunca gostei. Nem quando eu era mais nova. Nem quando eu era adolescente. O único exercício que eu praticava, gente, quando eu era solteira, quando eu não era cristã, era dança. Eu amava dançar. Inclusive, a minha amiga Viviana, se tiver assistindo esse vídeo... Eu não sei nem se ela vai assistir, gente. Mas se tiver assistindo, Vivi. Lembra dos tempos de escola, amiga? Gente do céu, na educação física, a professora falava assim... Gente, traga um CD. Vai ter... Eu vou dar... Vou trazer o sonzinho, o meu radinho. Vocês podem colocar aqui o CD que vocês quiserem pra vocês dançarem. Meu Deus. E quando tinha, gente, campeonato de dança? Meu pai. Quando a Viviana ia lá em casa, gente, pra gente poder dançar... Pensa, gente. Olha. Minha filha do céu. A gente dançava. O que eu gostava de fazer, gente, era dançar. Dançar, assim, sabe? Se eu tava triste, eu colocava lá, sabe? Meu sonzinho lá. Colocava o meu CD, sabe? Do El Tchan. Porque eu era dessa época, tá? Do El Tchan, gente, sabe? Colocava lá. A gente dançava e me alegrava. Mas isso era quando eu não era cristã, tá, gente? Hoje, né? Graças a Deus, assim... É... Hoje eu sou convertida, né? Hoje, assim... Não faço mais esse... Não danço, tá? Não danço mais, tá? Gente, esses tipos, assim, de música e tal. E... Bom, mas enfim, tá? Só pra vocês poderem aí ter noção. Saberem, né? Do que eu gostava. A única coisa que eu gostava de praticar era dança, tá? Eu amava dançar. Dançar era a minha vida. Tanto, gente, que eu sonhava em ser professora de dança. Esse era meu sonho. Ser professora de dança, sabe? Bom, mas enfim, como eu disse, né? Deus tem outros planos. Os planos de Deus são melhores, são maiores do que os nossos. A gente faz um plano, gente. Mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Então, olha só. Eu tinha um sonho quando eu era adolescente, nove. Deus traçou outros planos pra mim. Bem melhores e bem maiores do que eu pude imaginar. Mas eu não gosto, amiga, de praticar nenhum tipo de exercício físico, tá? Academia, amiga... Eu até esses dias pensei em voltar e fazer. Mas eu só não volto, gente, porque as condições não me permitem. Porque, no caso, eu teria que pagar pra mim, teria que pagar pra Letícia, né? E sairia cento e pouco por mês. Cento e quarenta, vamos dizer que é isso. Por mês. E hoje a gente não tem esse dinheiro pra poder investir numa academia, tá? Gente, peraí. Deixa o carro de som passar. Deixa o carro de som parou. Vamos responder a Ana Leite. Um beijo, Ana Leite. Gente, muito obrigada. Sabe aqui que eu te amo tudo e eu quero te glumbeiro e eu quero te dar uma base e eu quero... E você é minha princesa? Olha, gente, que declaração de amor que o Miguel tá fazendo pra vocês. Ana Leite, obrigado pelo carinho, meu amor, por sempre que pode estar aqui com a gente também, tá? Deus abençoe. Bom, a pergunta dela é... Oi, minhas amigas. Oi. Quero perguntar pra Letícia. Qual profissão ela pretende seguir? Um grande beijo, bem carinhoso pra vocês que amo demais. Obrigada, nós também te amamos, amiga. Eu acho que a Leite já respondeu, né, Leite? É, eu já respondi. Foi o que eu falei pra vocês, né? Que, tipo, o meu objetivo, assim, vamos dizer assim, que é, tipo, eu, minha mãe e minha irmã trabalham juntas, entendeu? A gente conseguir alugar um lugar, nós três trabalhamos juntas e aí, por enquanto, o meu objetivo é ser designer de sobrancelha e extensão de cílios, como eu falei pra vocês. Então, a gente pretende investir na área da beleza, sabe, gente? Amanda aí, com... Botox. Mais pra frente, quando ela se formar, né? Mexer com botox, mexer com drenagem linfática, essas coisas, né? E Letícia, extensão de cílios, designer de sobrancelha e eu com as minhas unhas. Então, se for a vontade de Deus, gente, vai dar tudo certo. Agora, se não for, Deus tem planos melhores pra nós, né? Então, é isso, amiga, respondendo a sua pergunta, tá? Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. Patrícia, Patrícia Pá. Um beijo pra você, Patrícia. Muito obrigada pelo carinho, por ter deixado a sua perguntinha. Ela diz assim, ó. Linda, só elogios. Obrigada, meu amor. Sua família. Só elogios à sua família. Deus abençoe o cheiro no Miguelzinho. Vem cá, manda um cheiro pra ela, Miguel. Obrigada, meu amor, Patrícia, pelo carinho. Ela mandou um cheiro pra você. Fala assim, um cheiro, princesa. Cheiro, princesa. Tchau, linda. Então, minha amiga, obrigado pelo carinho, viu, que você tem com a gente. Muito obrigada mesmo, cheiro. Agora, a última perguntinha, gente, é da nossa amiga Patrícia Cruz e família do gordinho. Amiga Patrícia, eu sou uma benção, amiga. Ela diz assim, ó. Tem como vocês fazerem mais receitinha fitness para nos ajudar na dieta? Beijo, menina. Tem sim, amiga. Tem sim, tá bom? A gente vai procurar aí, tá? Trazer umas receitinhas bem top, bem fitness aí, pra poder ajudar vocês aí do outro lado também. E é isso, meus amores. Respondemos todas as perguntinhas. Espero que vocês tenham entendido, né? E a nossa resposta. Bom, mas enfim, tá? Queremos agradecer a cada um de vocês por ter deixado as perguntinhas de vocês aqui na comunidade. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela companhia, por vocês nos permitirem entrar dentro da casa de vocês, tá, gente? Obrigada pelos comentários. Continue deixando os comentários aqui embaixo, tá? Pra que o YouTube entenda que você gostou desse vídeo. E ele continua indicando o nosso canal, gente. Assim o nosso canal cresce e a gente se torna a família grande aí pra honra e glória do nosso Deus, tá bom? Obrigada mesmo, gente, pela companhia, ó. Eu vou te dar um beijo. Super beijo. Vem cá, Miguel. Vamos dar beijo pra elas? Super beijo. Me segue lá no Instagram. Então me segue eu. Você não tem Instagram, menina? Tem sim. Me segue lá no Instagram, mestrana está passando aí na tela. E segue o mestrana também. E vou amar ter vocês com a gente lá, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. E tchau. E o nosso devocional de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 25 e o 26, que diz assim, Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois quem aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Minha amiga e meu amigo, para Deus, o sucesso de um homem não é medido por prosperidade econômica e financeira. Para Deus, o sucesso de um homem é medido, sim, por uma alma que reflete o caráter de Cristo. Ei, minha amiga, por uma alma que produza os frutos do Espírito. Precisamos consagrar nossa vida a Deus, conhecer nosso propósito e praticar boas obras. Se não, estaremos perdidos, sendo levados pelos ventos desta vida, de um lado para o outro, sem nada para oferecer no dia do juízo de Deus. Ore comigo, Senhor meu Deus e Eterno Pai, eu sei que minha vida vale mais que o mundo inteiro, pois nada adiantaria ganhar o mundo todo e perder a minha salvação. Por isso, Pai, eu te agradeço, agradeço o Senhor por ter me trazido a vida, me colocou neste mundo e estabeleceu um propósito para mim. Ajuda-me, ó Pai, a conhecer a sua vontade para a minha vida, para que pratique essas obras e não fique sendo levado de um lado para o outro, envolvido com as coisas deste mundo que são passageiras. Quero acumular meu tesouro no reino dos céus, que é eterno. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama. E eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.